Música Estamos aqui finalizando a nossa oitava conferência de saúde do município de Cairu, onde temos todas as localidades representadas. Eu quero aqui agradecer a tanto a gestão como os trabalhadores e usuários que estiveram aqui presentes. É o maior momento democrático e deliberativo da história do nosso município. As conferências são de extrema importância para que a gente analise a situação do nosso município e a partir daqui sejam traçadas políticas para que sejam levadas para as conferências estaduais e federais. Então com grande prazer eu estou aqui finalizando mais uma conferência, como também agradecendo a presença de todos vocês. Aqui hoje na oitava conferência municipal de saúde do município de Cairu, com a presença da população de todas as localidades, presença de profissionais de saúde, presença da gestão, para poder a gente fazer uma análise da situação de saúde do município e também gerar propostas que possam melhorar ainda mais a saúde do município de Cairu. O nosso transporte também tem que ser diferenciado para que a gente consiga alcançar esses pacientes em todas as localidades. Possuímos ambulâncias em todas as localidades e ambulâncias para poder fazer esse atendimento desses pacientes. para uma unidade de maior complexidade, se for necessário, ou até mesmo para levar os pacientes para fazer tratamentos fora do domicílio, realização de exames em outras localidades, nas nossas referências. Então realmente a gente adapta nosso serviço de saúde para que realmente a população seja atendida da melhor forma. É um momento importante, estamos aqui fazendo valer a participação comunitária, a participação de representantes dos profissionais que atuam nessa área, e eu como conselheiro do Conselho Municipal de Saúde, fico muito feliz em estar vendo essa plenária acontecendo, as propostas estão sendo agora voltadas, e nós esperamos que haja, de fato, o acolhimento delas aí na etapa estadual e que, quiçá, chegue a nível federal, né? É importante destacar, né, e agradecer ao apoio que o governo atual que está fazendo, a gestão de Udésio Meirelles, ao proporcionar que a equipe pudesse fazer todo o preparativo e fazer acontecer, né? O apoio do governo é muito importante e nós agradecemos a este apoio de forma muito precisa aqui em Cairo.